Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando com Moretti. Vem aquela, comprar produtos industrializados ou não? Não! Fazem mal à saúde, então é melhor fazermos os nossos próprios produtos. Então hoje nós viemos fazer um caldo de camarão, que nós vamos utilizá-lo num risoto, que é uma maravilha, sem produto industrializado, tudo natural. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, curtir os nossos vídeos, compartilhá-los e deixar aquela mensagem maravilhosa que sempre tem deixado. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então anote os nossos ingredientes Água para o cozimento Então pessoal, para iniciar a nossa receita, Já deixei uma panela ao fogo, onde nós vamos preparar o nosso caldo Observem que estamos utilizando produtos naturais Então vamos lá! Para iniciar a nossa receita, já na nossa panela vamos colocar o azeite E junto a esse azeite nós já vamos colocar a casca de camarão Aqui nós estamos utilizando casca Aqui nós vamos deixar dourar bastante Para ela soltar todos os sabores do camarão Porque é ele que vai dar aquele sabor especial Então aqui nós vamos deixar dourar bastante Vamos mexendo aqui, vamos deixar dourando Aí a gente volta, continuando o nosso vídeo Então pessoal, nossa casca de camarão já está douradinha Então agora nós vamos acrescentar os nossos dentes de alho Com casca Vamos acrescentar a nossa cebola Vamos mexer bem Para absorver os sabores Já podemos também acrescentar aqui O nosso pimentão Observe que está tudo picado rusticamente Ok? Já podemos colocar o nosso ramo de tomilho O nosso ramo de alecrim Também vai dar um sabor especial ao nosso caldo É uma explosão de sabores Podemos colocar o nosso alho poró Aqui eu estou usando o alho poró Junto com a folha Que dava um sabor maravilhoso Então nós não estamos perdiçando nada Por isso que eu falo que é totalmente natural Olha pessoal Um aroma que vai surgindo É maravilhoso Podemos colocar também a cenoura lavadinha Não tirei a casca Aí lembrando aqui também Que o camarão, a casca de camarão Ela foi higienizada Quando eu limpei os camarões Eu lavei, passei limão Então Tudo bem Lavadinho Bem higienizado Ok? Então agora Podemos colocar A nossa semente de coentro O nosso Nossa pimenta do reino E a nossa folha de louro Vamos misturar também Ó Vamos deixar Refogando aqui um pouquinho Vamos deixar aqui durante um Um cinco minutinhos Vamos lá Então pessoal Deixamos Dar uma refogada Olha que maravilha Olha que explosão De cores Agora nós vamos colocar Uma pitadinha de sal E misturar também Aqui eu não vou colocar muito sal Porque quando estivermos fazendo risoto Nós vamos corrigindo o sal Ok? Então vamos lá Agora o que nós vamos fazer? Colocar água Ó Vamos colocar Oitocentos ml de água Ó Vamos misturar Vou colocar mais um pouquinho De água Só Para cobrir Completamente Os nossos Legumes Nossa casquinha Agora pessoal O que nós vamos fazer? Vamos deixar Levantar a fervura Começar a cozinhar Quando começar a cozinhar Nós vamos abaixar O fogo da panela Aí nós vamos deixar Cozinhar Em baixa temperatura Durante Trinta minutos Então vamos acompanhando Vamos lá Então pessoal O nosso caldo Já levantou fervura Agora o que nós vamos fazer? Vamos dar uma mexida E agora Nós vamos Reduzir o fogo Da nossa panela E deixar cozinhar Durante trinta minutos Trinta minutos Não Uma hora Em fogo baixo Para que todos os sabores Se soltem E vire aquele caldo Maravilhoso Então vamos lá Uma hora de cozimento Em fogo baixo Vamos lá Então pessoal Passada uma hora Olha Que maravilha Do nosso caldo Observe Ó Ó Ó Ó Agora o que nós vamos fazer? Desligar o nosso fogo Vamos chegar A nossa panela Mais próximo E aqui agora ó Num bowl de vidro Com uma peneira Nós vamos Coar O nosso caldo Ó Olha que maravilha Se você for Utilizar Na mesma hora Você pode deixá-lo Na panela E ir peneirando Como eu não vou usar No momento Então nós vamos peneirar E reservá-lo E quando formos Utilizar Vamos fermentá-lo Ok? Então quando terminarmos De coar Todo o nosso caldo Nós voltamos Então vamos lá Então pessoal Depois de Coarmos O nosso caldo Olha Que maravilha Que caldo Maravilhoso Agora Nós vamos Reservá-lo E vamos Utilizá-lo Num risoto Maravilhoso De camarão Ok? Então Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Ok? E bom apetite Então pessoal O que acharam Do nosso caldo De camarão É prático Fácil de fazer E ainda mais 100% natural Fica mais dessa dica Do cozinhando com morete Ok? Mas antes de terminarmos Não deixe de nos curtir No facebook No instagram No twitter Compartilhar os nossos vídeos No youtube Deixar aquela mensagem Maravilhosa Que sempre tem deixado E você que não é inscrito Inscrever-se No nosso canal Deixar seu like Ativar o sininho De notificações Que isso é muito importante Para a gente Para a divulgação Do nosso canal Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau